Música Olá você, que bom estarmos juntos em mais uma edição do nosso programa O Avó de Deus Vejamos o que diz a palavra do grande Deus No livro de Mateus capítulo 22 versículo 21 Disseram-lhe eles de César, então ele lhes disse Daí pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus Nessa ocasião a interrogativa acerca de Jesus era Devemos nós pagar o tributo? Devemos nós pagar o imposto? Jesus como um exímio cumpridor de todas as coisas Fora da lei não poderia estar Então deu uma resposta àqueles que lhes interrogavam Dizendo Daí a César o que é de César E dai a Deus o que é de Deus Nós temos tido a prioridade no nosso convívio social, econômico, financeiro De entregarmos a César o que é de César Pagarmos contas, tributos, negociarmos, renegociarmos Vendemos, compramos, agimos, nos movemos Enfim, estamos muito envoltos com a questão financeira Na relatividade com a vida No entanto, não podemos somente focarmos nisso Dando a César tudo o que de César procede Dentro dessa tipologia Dentro desse paralelo que eu estou a traçar nesse tempo É tempo também de tirar um tempo De dar a Deus o que é de Deus E geralmente nós damos daquilo que recebemos Se nós recebemos de Deus amor O que a Deus temos dado Se nós recebemos de Deus carinho O que a Deus temos dado Se nós recebemos de Deus um cuidado E uma atenção em todo o tempo De que formas temos retribuído essa benéfica divina Deus deu o seu único filho por nós E em amor nos deu Para que por intermédio dele Fôssemos salvos em justiça Tire um tempo para Deus Tire um tempo para dar a Deus O que a Deus pertence A saber a sua vida E uma vez entregando a sua vida para Deus Você vai encontrar vida nele E vida com abundância Pense nisso Nessa breve reflexão E nós nos encontramos no próximo programa Um forte abraço e até lá Deus sempre te abençoe Oferecimento ProPesca Recrio Contabilidade Minuto Lux Saúde Quântica Impicestore.com Sul Cosméticos E Tiquinho de Gente E Tiquinho de Gente E Tiquinho de Janeiro